A Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo confirmou nesta quarta-feira o terceiro caso da variante Omicron do coronavírus no Brasil. De acordo com as autoridades, um passageiro vindo da Etiópia, que desembarcou no aeroporto de Guarulhos no último sábado, testou positivo para a covid-19. A amostra do exame foi sequenciada geneticamente pelo Instituto Adolf Lutz, do governo de São Paulo, que informou por meio de nota que o homem de 29 anos foi testado no aeroporto ao desembarcar no país, mas que não apresentava sintomas. Ele é vacinado com as duas doses do imunizante da Pfizer. Ainda de acordo com a nota, o paciente está em isolamento domiciliar desde o último sábado, sem sintomas e sendo acompanhado pela vigilância do município de Guarulhos, local onde reside. A confirmação deste caso da Omicron em Guarulhos soma-se aos dois casos confirmados nesta terça-feira, também em São Paulo. Os dois primeiros casos importados da variante africana no Brasil foram confirmados pelo hospital israelita Albert Einstein. Os dois casos são de um homem de 41 anos e de uma mulher de 37 anos que vieram da África do Sul e receberam a vacina de dose única da Janssen. Os dois não apresentam sintomas da doença e permanecem isolados em casa. A Prefeitura de São Paulo está monitorando as pessoas com quem eles tiveram contato. As autoridades afirmam ainda que os parentes do casal foram testados e estão todos imunizados contra o coronavírus.